Alô, varaneiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, alegria, alegria! Rulho, furte neles! Coloca o furte que não tem, qual é? Qual é? É bola na rede! O Santos venceu o Goiás, jogo de seis pontos e olha... Agora respirem! Chegamos a 41 pontos, faltam quatro e a rodada foi boa pro Santos. Foi bom, shibom, shibombombom! Vamos falar muito sobre o jogo, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, antes de falar dessa grande vitória, eu quero dar uma super dica pra você, quero falar da Mais Ágil. Na Mais Ágil, você antecipa o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado, é isso mesmo. Você que tá precisando realizar aquela viagem dos sonhos com a família, precisa pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada, que tal antecipar o seu FGTS? E a Mais Ágil vai te ajudar a fazer isso. É só clicar no link que está fixado nos comentários, que você vai falar com os atendentes da Mais Ágil via WhatsApp. Ele vai te passar tudo, valores, condições, prazos, pra que você possa antecipar o seu fundo de garantia. Então, não perca tempo, clica no link fixado nos comentários e fale agora com a Mais Ágil. Tem sempre um representante esperando por você e toda comunicação é via WhatsApp. Vem pra Mais Ágil, você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Que maravilha, hein? Que vitória suada, sofrida, chorada. Aquele tipo de vitória que o torcedor do Santos comemora, respira aliviado. Olha, foi um jogo difícil no Estádio da Serrinha, tecnicamente um jogo que não foi o melhor jogo do Santos, sobre o comando do Marcelo Fernandes, o Santos começou mal a partida, nos dez primeiros minutos. Dava a impressão que teria muita dificuldade contra o Goiás, depois equilibrou a partida. Vimos um Santos defensivamente bem, com o Messias e Joaquim, que cresceram demais ali depois dos 15 minutos do primeiro tempo. Tomás Rincon e Rodrigo Fernandes, uma partida realmente muito interessante na marcação, mas o Santos tinha problemas pra criar, né? O Santos com dois alas que subiam pouco, como era o caso do Lucas Braga e do Kevison. O Nonato, que fez um primeiro tempo razoável, caiu na segunda etapa. O Jean Lucas muito mal de novo. O Silveira se movimentando bem. Esse uruguaio é um jogador bastante interessante. E o Marcos Leonardo muito apagado, a bola pouco chegava. Então, foi um primeiro tempo muito equilibrado, onde o Goiás tentava alçar a bola na área da defesa do Santos, mas Messias, Joaquim e Tomás Rincon estavam atentos na bola pelo alto e o Santos conseguiu segurar o Goiás. Na segunda etapa, o Goiás tenta realmente ir pra cima, o seu treinador faz mudanças importantes, o treinador armando evangelista ao português, coloca o Goiás pra cima e aí o Santos começa a ter espaços no meio campo. Mas erra muitos passes, principalmente o último toque. O Jean Lucas numa partida muito ruim de novo. O Santos teve várias possibilidades de armar um contra-ataque, ser letal. Mas o Jean Lucas e o Nonato, o próprio Lucas Braga, o último passe sempre falhava. O Silveira errava o passe, o Leonardo também errou muitos passos, enfim. O Santos tinha problema pra chegar ao gol do goleiro Tadeu. Até que o Santos acaba colocando Mendoza, Rúlio Furti, estrela absurda desse jogador. E aí, meu amigo, a gente que pedia durante a transmissão a mudança, né? Pra que Mendoza entrasse, pra que Furti entrasse, pra que Lucas Lima entrasse. E o que tem de estrela esse Argentina é uma barbaridade. Cruzamento pela direita, o Lucas Lima cruza a bola no segundo pau. O Joaquim desvia de cabeça, o Leonardo sofreu pênalti, mas o juiz deu vantagem. E aí, meu amigo, bola no Furti. Cara a cara com o goleiro Tadeu, aí é caixa, aí é gol, aí é alegria da nação. Oito milhões de torcedores vibrando pelo Brasil e pelo mundo. Rúlio Furti colocou o Santos na frente e deu a vitória para o Santos mais uma vez. E olha, que vitória. O Marcelo Fernandes saiu chorando do estádio, do gramado. Aliás, o trabalho que esse treinador tem feito é um trabalho que merece aplausos de pé. O Marcelo Fernandes, se livrar o Santos do rebaixamento, merece ser aplaudido de pé pelo torcedor do Santos. Aliás, eu não quero me antecipar aqui, mas só um desastre coloca o Santos na segunda divisão. Nós que já tivemos tantos altos e baixos durante a gestão Rueda, muito mais baixos do que altos, nós estamos vacinados. Não dá pra comemorar ainda. Mas se o Santos conseguir uma vitória em cinco jogos, o Santos não cai mais. Todo cuidado é pouco, mas a vitória de hoje foi gigante. Volto a dizer, o Santos jogou mal, mas venceu o que era mais importante. Venceu um adversário que está atrás dele e que agora está seis pontos atrás do Santos. O Santos abre seis do Goiás, abre quatro do Bahia, passa o Corinthians no critério de desempate. E aí, ainda tem Cruzeiro, Vasco, que tem uma rodada a menos. Atrás, o Santos coloca uma rodada pra cima do Vasco, uma rodada pra cima do Cruzeiro. Claro que esses dois clubes têm jogos a menos, como eu citei, mas vão precisar jogar e ganhar. E o Santos já ganhou. Então, é preciso sim reconhecer, quero destacar aqui a brilhante partida do Joaquim. Quero destacar a brilhante partida do Messias. A gigante partida do Rodrigo Fernandes, que pra mim foi o melhor do jogo. Não passou nada pelo Uruguai. Um verdadeiro pitbull. Tomás Rincon, líder, capitão. Cobrador de lateral, marca demais. E realmente parece que está no Santos há dez anos. O que joga o Tomás Rincon parece um garoto da base, que foi revelado nas categorias de base do Santos. Então, foi realmente uma noite diferente, foi uma noite emocionante. O torcedor santista merece essa vitória. E pouco importa se o jogo não foi aquele que nós gostaríamos que fosse, em termos técnicos. Mas, em termos de emoção, superou todas as expectativas. Agora tem o São Paulo no próximo domingo, 18 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro. A torcida que já esgotou os ingressos vai fazer uma festa linda. E olha, realmente, eu estou ansioso pra domingo. E estou ansioso pra que o Santos escape logo do rebaixamento. Pra que a gente comece a falar de Sul-Americana. Neste momento, o Santos está entre os classificados da Copa Sul-Americana. É muito cedo. Mas, o Santos está vivo, não só pensando em escapar do rebaixamento, mas também pensando numa vaga na Sul-Americana, que é um torneio importante, que o Santos não pode deixar de estar em 2024. Quero parabenizar de novo o Marcelo Fernandes, que hoje, no meu ponto de vista, demorou pra mudar. Eu acho que o Marcelo deveria ter colocado o Furti antes, o Mendoza antes, o Lucas Lima antes. Me deu muita impressão, durante o jogo, que o Marcelo estava com medo de perder e faltava vontade de ganhar. E quando ele coloca esses jogadores, o Santos ganha gás, ganha velocidade e ganha, realmente, poder de fogo. Porque o Furti é um jogador que, claramente, tem estrela. Isso é notório. Por isso que esse cara era idolatrado no México durante cinco temporadas. E é de uma humildade absurda, porque você percebe a importância do Furti no Santos, desde que ele chegou. E é um cara que não dá entrevista cobrando titularidade. É um cara, na dele, que quando entra faltando dez minutos, ou quando começa jogando, é da mesma forma. Não tem biquinho. E é realmente um jogador que o Santos precisa olhar com bons olhos, porque precisa ser o décimo segundo jogador. Eu dizia isso antes do gol, falo isso há algum tempo. O Furti é o décimo segundo jogador do Santos. Ele é o décimo segundo jogador do Santos. Ele precisa saber que todo jogo ele vai entrar. que hoje ele tem o Marcos Leonardo como disputa, que é difícil você tirar a vaga do Leonardo, mas esse cara precisa jogar pelo menos 40 minutos, 35 minutos, todo jogo. Então, o Santos está de parabéns pela vitória. Felicidade gigante de toda a equipe do Varanda Futebol Debate. E eu tenho certeza que você, em casa, aonde você estiver, está muito feliz com essa vitória gigante do Santos. Um grande abraço. Vitória importante. Santos 41. E agora faltam quatro. Como diria Mário Jorge Lobo Zagallo, vamos de um em um. Ou tomara que a gente já pule mais três no próximo domingo. O importante é que esse gigante parece que vai se manter na primeira divisão. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Tchau.